Salve, 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 meus jovens do nono ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento. Meus jovens, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Que o Espírito de Deus habite em vossos corações e em vossas mentes para que vocês venham a aprender, e assimilar, entender todo o conhecimento, todo o conteúdo que vim até você neste dia. Nosso Deus abençoe e protege cada membro das vossas famílias, os vossos familiares, vossos amigos e converta os vossos inimigos. Meus jovens, hoje nós vamos trabalhar o nosso segundo capítulo do nosso material didático de filosofia. A nossa aula é um pouco mais prolongada, porque tem mais textos e alguns alunos pediram que a gente fizesse a leitura do texto todo e a gente fosse discutir no decorrer das aulas. No primeiro capítulo que eu trabalhei, sinteticamente sobre a questão do tema que é a filosofia, os alunos pediram, então eu vou atendê-los, vamos fazer mais detalhado o capítulo para assim vocês venham a entender essa temática tão importante para o estudo de vocês, que é a temática, as primeiras grandes respostas do ser humano, do homem, para os questionamentos, para as indagações, que foi o mito e a religião. Então, sem delongas, vamos fazer a leitura do primeiro texto e vamos lendo e vamos comentando a aula de hoje. Então, na tela. O nosso capítulo inicia com a epígrafa do filósofo Ludwig Wiglindsteig, que diz que a filosofia começa com a perplexidade. Como afirmou o filósofo grego, macedônico Aristóteles, todo ser humano, por natureza, deseja saber. A curiosidade e o espanto são sensações humanas decisivas para o aparecimento das perguntas e para o desejo de saber o porquê das coisas. A admiração, curiosidade, espanto e busca são as matérias-primas do mito e da religião, assim como da filosofia e da ciência. Diante da variedade e da grandiosidade do mundo e da natureza, do espanto e da vida, dos problemas, da vida cotidiana e do sonho, todas as sociedades humanas questionaram e procuraram responder as perguntas consideradas fundamentais. De onde vem, quem somos e para onde vamos? Meus jovens, o primeiro ponto a nós discutirmos nessa introdução do nosso capítulo é o fato de que, para se filosofar, para se iniciar a atitude filosófica, existe um critério. E, segundo o Wittgenstein, o critério é a perplexidade. Então, o que é ficar perplexo? É ficar admirado, é ficar encantado, envolvido por aquilo que se observa, por aquilo que se estuda, por aquilo que se pesquisa. O segundo ponto é o que o filósofo Aristóteles, e aqui já fica uma dica para o crescimento e conhecimento de vocês, muita gente acha que o Aristóteles era grego, e o Aristóteles não era grego. Então, o Aristóteles era macedônico. E, por ele não ser um cidadão grego, por isso que ele vai ter, depois, limitações sobre a possibilidade de assumir atividades que fossem públicas. na cultura, na cidade grega. Por exemplo, ele, mais adiante, não vai poder assumir a Academia de Platão, justamente por ele não ser cidadão grego. Apesar de ele ser o melhor discípulo, o melhor professor da Academia de Platão, ele não vai poder assumir a diretoria da Academia. E é à toa que ele vai, por isso que ele vai criar, depois, uma escola própria para ele, o liceu. Então, meus filhos, para o Aristóteles, todo ser humano, por natureza, ele deseja saber. Então, para o Aristóteles, nós, a nossa finalidade última, o nosso fim último, é conhecer, é saber. Por isso que nós somos curiosos, por isso que nós nos espantamos, por isso que nós admiramos, por isso que nós ficamos perplexos com as coisas. Porque é através da admiração, através do espanto, da curiosidade, que, segundo o Aristóteles, nós conhecemos, adquirimos conhecimento. E aí, nós temos que entender que a nossa temática mito e religião, como as primeiras, não é, grandes respostas do ser humano para os questionamentos, e quais foram os questionamentos? Professor, os três aí, não é? De onde viemos, quem somos e para onde vamos? Então, no decorrer da nossa aula, tanto a religião quanto o mito tentaram dar essa explicação. Mas nós vamos ver que também a filosofia e também a própria ciência, ela vai tentar, no decorrer do desenrolar do nosso livro, dar resposta também, da sua maneira, para essas interrogações. Tudo bem? Então, vamos tentar aí ver, primeiramente, a resposta mitológica. O que é o mito? Eu quero que vocês aprendam o que é o mito, tá? Resposta mitológica, na tela. Os mitos são narrativas por meio das quais as sociedades tentam dar conta de suas próprias origens. Então, nós temos aí o conceito de mito, que está dentro desse quadradinho que eu vou ler para vocês, que é da Misséia Eliade. Então, do texto dela, o mito e realidade da sua obra, não é? De 1994. Então, aí está o conceito de mito e aí nós vamos desfragmentá-los, a identidade do mito, logo em seguida, para que vamos ler todo o texto, para eu explicar para vocês, para vocês identificarem também nas possíveis questões de vocês de prova. O mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como graças as façanhas dos entes sobrenaturais. Mas, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele relata de que modo algo foi produzido e como começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os personagens dos mitos são os entes sobrenaturais. Eles são conhecidos, sobretudo, pelo que disseram no tempo prestigioso dos primordios. Os mitos revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendo a sacralidade ou simplesmente a sobrenaturalidade de suas obras. Em suma, os mitos descrevem as diversas e, algumas vezes, dramáticas imposições do sagrado ou do sobrenatural no mundo. É essa a inrupção do sagrado que realmente fundamenta o mundo e o converte no que é hoje. Nesta definição, existem inúmeros elementos para análise. Primeiro, o mito se refere ao sagrado. Como os mitos de cada sociedade narram suas próprias origens. Há um elemento sobrenatural que está além do mundo sensível. O mito explica as origens de um povo, de uma tribo, de uma sociedade. Assim, as características do presente podem ter sido originadas na explicação mitológica. O tempo do mito da criação é um tempo remoto. Embora as aventuras criativas e fundadoras dos mitos estejam muito longe dos dias vividos, ainda assim mantêm relação com o presente. O mito é uma explicação das origens da vida, da sociedade, dos humanos e do universo, marcado pela força da imaginação. A mitologia grega é a mitologia mais conhecida. Deus como Zeus, Poseidon, Hades, Atenas e Mercúrio são conhecidos e lembrados até hoje, mas suas funções mudou. Não se acredita mais nessa mitologia como explicação para a origem do tempo presente, mas ela ainda é vista como fonte de sabedoria e de divertimento. Portanto, a cultura grega é conhecida, entre outras coisas, pela força da sua imaginação criadora. A mitologia grega não é clara, não é clara, a única. São bem conhecidas as mitologias egípcios, nórdica, romanas, indianas e chinesas. Menos conhecido, mas também muito belas e extingantes, são as mitologias dos povos africanos e dos povos nativos da América, como os tupis, os incas, na América do Sul, os maias, na América Central, os xuxas e apaxés, na América do Norte. A explicação mitológica da existência é a resposta encontrada pelos povos mais antigos. Para eles, a mitologia tinha funcionalidade, ela era útil, seja como explicação realista, seja como explicação metafórica, repositório de uma sabedoria que precisava ser interpretada. A mitologia estabelecia uma determinada compreensão do mundo, que, ao ser apacível de explicação, tornava-se um elemento mais conhecido e ordenado, logo menos assustador. Meus jovens, então, a mitologia, o conceito de mitologia, vocês viram aí, na página 10 de vocês, no texto da Elíade, que ele tem a sua identidade. Então, como é que nós vamos diferenciar um texto religioso de um texto mitológico, meus filhos? Então, o texto mitológico, a primeira coisa, ele sempre envolve a questão do sagrado. Então, o mito se refere ao sagrado. Então, o mito também, a outra identidade do mito, ele é uma narrativa. Ele é contado, ele é falado e ele tem um tempo. Ele sempre aconteceu num tempo primordial. Ele aconteceu no passado. E sempre ele está envolvido com o surgimento de algo, a criação de alguma coisa. Então, ele é uma explicação narrada, um conto narrado. A mitologia, ela também, vocês têm que ter em mente que ela sempre vai estar envolvida com o sobrenatural. A mitologia sempre vai estar relacionada também a uma divindade, a um Deus. E nós temos que entender que, no período grego, a cultura grega, ela é uma cultura conhecida como uma cultura que teve uma vasta imaginação criativa dos mitos. Por isso que a cultura grega existia Deus para tudo. Tudo que existia, existia uma narrativa mitológica, uma divindade para aquele surgimento, para a criação dessa mitologia. Então, essa mitologia, ela tinha uma função. Por isso que nós temos que entender que, apesar de ser uma narrativa, apesar de ser um conto, apesar de ser uma invenção da imaginação do homem grego, mas a mitologia, nós temos que entender que foi a primeira invenção humana que tinha um sentido, ela tinha uma utilidade. Ela organizava a sociedade. Ela dava um sentido para a vida humana. Então, ela não era simplesmente narrada por ser narrada, contada por ser contada. Mas a mitologia, ela era útil. Então, hoje, apesar de vocês saber que a mitologia, talvez, não existiu, esse mito, mas ainda hoje vocês ficam fascinados quando assistem filmes que envolvam a narrativa de mitos, que envolvam a divindade, que envolvam a Deus. Então, que hoje vocês, na era tecnológica, ainda ficam envolvidos, ficam encantados com esses filmes, imagina a criança, o adolescente, naquela época, quando ouvia uma pessoa que, para eles, era como alguém escolhido pela divindade para fazer essa narrativa, para contar esses contos. Então, isso tinha uma força, isso tinha um peso muito grande. Então, meus filhos, para fechar a questão das respostas mitológicas, elas que organizavam a sociedade, a via das pessoas, nós temos que entender que a mitologia grega, apesar de ela ser a mais conhecida, ela não é a única mitologia. Então, o próprio texto vai dizer que vários povos têm os seus mitos, têm as suas narrativas. É muito bonita, muito eficiente para os seus povos, para as suas culturas. Mas a mitologia grega, ela foi muito vasta, ela foi muito profunda e muito numerosa, por isso, isso demonstrou também que talvez isso tenha influenciado para que lá seja o berço da invenção, do pensamento racional, a invenção do pensamento filosófico. Então, vamos ver agora aí no nosso próximo texto, do material de vocês, que nós vamos diferenciar dois grupos de narrativas mitológicas. Então, a mitologia como cosmologia. Na Grécia Antiga, o poeta Exíldo foi o primeiro a sistematizar os clássicos mitos da criação e organizá-los em uma sequência lógica. Tendo sido o mais antigo poeta grego, cujas obras chegaram ao povo, sua obra Teogonia relata a formação do mundo e a origem dos deuses e heróis. Exíldo tinha contato com o relato mais tradicional de outros povos e neles o inspirou, adaptando-os, porém, à sua realidade e necessidade. Percebe-se, com isso, o intercâmbio cultural entre esses povos. Segundo o poeta, o poema de Exíldo, na origem de tudo estava o caos, mas logo apareceram Gaia, Tártaro e Eros, a terra, o mundo subterrâneo e o amor, respectivamente. Decederam disso todos os demais deuses e heróis. Sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também terra, amplo seio, de todos os setes, irrevelável, sempre dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado e tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias e eros, o mais belo entre deuses imortais. Solta membros dos deuses todos e dos homens todos. Ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Assim, meus filhos, os mitos cosmogônicos procuram ordenar o mundo por meio de explicações mágica e super-humano, ou seja, por meio de forças caprichosas e poderosas que estão além do humano e que não podem ser controladas por ele. Então, meus filhos, nós temos dois grupos, que isso aqui é para a prova que eu quero que vocês venham assimilar e aprender que na mitologia, como cosmogonia, nós temos dois grupos. Nós temos a mitologia cosmológica e temos a mitologia teogônica, ou a teogonia e a cosmologia. Então, o grupo que faz parte da teogonia, esses grupos, essas narrativas vão narrar a origem, a criação e as funções dos deuses. Então, são mitos que narram a origem, a função de uma divindade, de um deus. Já o mito da cosmogonia, esse mito tem a função de narrar a origem, a criação, a ordem do cosmo, do mundo, do universo, pelos deuses. Então, um narra a criação e o surgimento dos deuses, o outro narra a criação do mundo, do universo, do cosmo, pelos deuses. Por isso, nós temos o grupo da teogonia e temos o grupo da cosmogonia. Esse é o ponto central desse pequeno texto de vocês. Tá bacana? Por fim, meus filhos, nós vamos aí para... Eu não vou ler para vocês, mas nós vamos explicar para vocês o último texto da nossa aula de hoje, que é o texto que trata sobre a explicação religiosa. Então, diferentemente da mitologia para a religião, nós temos que diferenciar, identificar o que separa um do outro. A primeira coisa, meus filhos, para diferenciar o texto ou a narrativa religiosa do texto da narrativa mitológica, é que a explicação religiosa acontece através de um rito. Então, a religião tem um rito. E esses ritos são articulados com a relação entre o homem e o transcendente, entre o tempo material e o tempo metafísico. Mas a religião surge de modo especial para dar um sentido não somente para a vida. Então, o mito dava um sentido à vida. A religião não. A religião dá um sentido para a vida, mas a religião também dá um sentido para a morte. Então, quando vocês forem fazer a leitura do texto de vocês, de modo especial, na página 12, vocês vão identificar que a religião, nós, seres humanos, nós somos seres religiosos, por quê? Nós somos os únicos seres que temos consciência que morremos, que iremos morrer. Então, a angústia de saber que nós temos um fim, temos um limite, desde os primórdios, os homens tentaram dar um sentido para a vida. É lógico que esse sentido maior se deu a partir do cristianismo por Jesus Cristo, que vai surgir a explicação de uma vida eterna após a morte. Mas é interessante o texto de vocês, lá na página 12, que eu vou ler em rapidola parte dele, que o Epícoro fez um pensamento sobre a questão da morte diante da filosofia. Então, o Epícoro, o filósofo grego, afirmava que o problema da morte é um problema falso. Dizia ele, não é? Ela e eu nunca nos encontraremos. Se estou vivo, ela ainda não chegou. E se ela está presente, significa que eu já não estou. Então, para ele, não valia a pena, era tempo perdido a gente ficar preocupado com a morte. Porque, segundo ele, nós nunca vamos nos encontrar com ela. Porque, quando nós ainda existimos, somos vivos, ela ainda não chegou. E se ela chegar, nós já não estamos mais no presente, já não estamos vivos. Então, não há preocupação. Segundo ele, poderíamos buscar outro sentido para a vida, e não com a questão da morte. Mas, nós temos que entender que, na religião, a religião, ela dá um sentido para a vida e dá um sentido também para a morte, mas a religião, ela propõe também regras para viver em sociedade. Então, a religião, ela inspira uma conduta de vida, ela dá uma explicação para a vida, dá uma explicação para a morte, mas ela também impõe regras de como se viver em sociedade. Por isso, lá na Sagrada Escritura, nós temos o Código Mosaico, os dez mandamentos da Lei de Deus, ou seja, os 613 mandamentos da Lei de Deus que existem na Sagrada Escritura, você resume elas em dez. Se você viver os dez mandamentos, você cumpre os 613. Então, a religião, ela dá um sentido à vida, ela deu uma resposta para a morte, mas também ela deu uma direção de como se viver em sociedade, com as leis, com as leis divinas e as leis civis. Então, a religião, o texto de vocês últimos vai explicar, a religião, assim como a filosofia, ela, às vezes, pode ser perigosa, porque vai depender de cada um de nós como nós vamos fazer uso da religião e como nós vamos fazer uso do conhecimento e da filosofia. Então, assim a religião também pode ser usada como instrumento de legitimação do poder. Lá no período da Antiguidade, o faraó era considerado uma pessoa divina, um Deus, uma pessoa. Então, obedecê-lo a ele, não bastava somente obedecê-los às leis civis, também obedecê-lo tinha que obedecer como as leis divinas. Tudo bem, meus filhos? Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom! Tchau, tchau!